Olá pessoal, com muita satisfação que estou aqui novamente querendo dividir um assunto com vocês aí porque eu tenho falado em alguns vídeos aí anteriores e espero que vocês acompanhem não só os que estão em evidência hoje, mas também tem muito material que a gente fez aí há algum tempo atrás que vem contando essa história do quanto a gente trabalhou para poder a gente chegar até aqui às vezes você está chegando no canal agora e tal, mas tem outros vídeos onde eu comecei devagarinho ainda com anuvilhada, mostrando elas, o desenvolvimento e hoje a gente já está aqui colhendo alguns frutos graças a Deus desse trabalho, tá? Então vai lá, tem mais vídeo legal para vocês assistirem e o que eu quero dividir nesse daqui é sobre a rentabilidade do sítio, sobre a lucratividade quais são os passos que eu aprendi, quais são os pontos que eu aprendi durante esse tempo que nós estamos aqui mexendo com gado e eu quero dividir com vocês algumas etapas, né? porque não é apenas um detalhe ali, uma senha, ó, eu vou te dar uma senha, você digita lá e já deu certo são uma série de detalhes que se a gente aprimorar eles e trabalhar com certeza trarão resultado aí para a sua propriedade, tá certo? mas antes agradecer a Deus, obrigado Senhor, louvado seja o teu nome, ó Pai, por tua misericórdia ó Deus, obrigado pela dádiva da vida, Senhor e cuida, ó Deus amado, daqueles que não tem o que comer nesse momento daqueles que estão em leitos de hospital, daqueles que estão desenganados pelos médicos presos injustamente, Senhor quantas pessoas tem aí em algum número tenha misericórdia dessas pessoas e daqueles que estão encarcerados espiritualmente seja misericordioso com o teu povo, ó gracioso Deus mas, pessoal, louvando a Deus e agradecendo quero pedir, se inscreve no canal vai lá, menino, inscreve-se depois, deixa o joinha se você gostou do vídeo ativa o sininho também do lado para poder você receber as notificações assim que a gente tiver vídeo novo aí vai estar chegando para você e se assistindo compartilha com os amigos também e nos comentários, vai falando aí que nós vai conversando e respondendo então é nóis, vamos embora que bora tocar no serviço que eu quero mostrar aqui duas situações para poder vocês terem uma noção do quanto nós podemos cuidar e melhorar o nosso rebanho nosso gado, nosso dinheiro, nossa lucratividade eu, então o que a gente tem que fazer a gente vive no sítio vamos dizer que você está aí morando no sítio há 50 anos aí ou você é filho de um fazendeiro que já está lá há 50 e você já tem mais não sei quantos aí isso soma a experiência claro, agora imagine se usar a sua sabência não tem? é, o seu saber é, o seu conhecimento aí dentro da propriedade com as técnicas do pessoal que estuda isso como as pessoas têm desenvolvido né, é, a inseminação artificial as pessoas têm feito a produção aumentar de forma incrível e como é que elas têm feito isso? acreditando que a possibilidade de dar certo é muito grande só basta você se empenhar só basta você trabalhar lutar pelos seus ideais que você vai chegar lá é acreditar é ter foco é dizer eu vou conseguir e meu amigo se tem alguém que você tem que escutar é a voz que está dentro de você escute você mesmo acredite que você pode fazer essa diferença porque se você for contar a sua história para um amigo talvez aquele cara não seja tão amigo quanto você acha que é e ele pode lhe desestimular do seu sonho dizer que isso é muito difícil e é difícil mesmo eu afirmo para você que é difícil não é fácil sabe, o fato de eu estar aqui trabalhando dia a dia e você dizer oh, é maravilhoso e tal é, porque eu amo agora agora é diferente da gente ir ponhar a mão na massa e fazer aquilo que não nos agrada ah, mas o que é que tem a ver uma coisa com a outra? muitas vezes você conta os seus sonhos para a pessoa que está ao seu lado e aquela pessoa não está preparada para te dar o suporte de volta necessário para que você diga eu vou conseguir mesmo é verdade eita, rapaz, vai dar certo se estimular sabe, acreditar vibrar acredite em você acredite que dentro de você está a resposta para o que você quer tá certo? essa é a minha dica então se as pessoas dizem que você tem uma propriedade pequena ou você mesmo tem medo de investir nisso de procurar um touro melhorador de de repente estar perto de uma oportunidade de fazer uma inseminação artificial e aí você não quer encarar e você não quer dizer ah, eu não vou porque eu sou pequeno porque meu sítio é pequeno não, pessoal vamos abrir a janela da nossa mente para a gente adquirir experiência para a gente trazer conteúdo de fora de pessoas que estão fazendo certo que estão produzindo e se a gente trouxer com certeza isso vai fazer diferença e não é só na sua vida vai ser na vida de pessoas que estão ao seu redor também porque a pessoa vai dizer rapaz, fulano tinha um gado de tal jeito e ele fez isso fez aquilo fez aquilo outro e agora o gado dele mudou os bezerros dele estão melhor as vacas dele estão melhor enfim ele está vendendo bezerro mais caro o que está acontecendo? então pode ser até que o seu vizinho observe a mudança que há em você e traga para dentro da propriedade dele e mude também e assim é bom porque imagine se a gente só produzisse qualidade a gente podia tabelar um produto e dizer tem que ser assim o que acontece? quantas vezes pessoal? a maioria do pessoal tem bezerros menores e aí você produz um bezerro bom quer vender um pouco mais caro o cara fala não, eu comprei ali 10 foi a tanto aí por que tu quer tanto no teu? homem, se a gente produzir qualidade a gente diz ó, é tudo desse jeito aqui ó se juntar, se unir imagine aí juntar 2, 3 produtores colocar ali 30 bezerros fazer um leilão entrar num leilão chamar uma leiloeira fazer parcerias é isso que nós temos que fazer para poder a gente valorizar o que a gente produz porque, meu amigo você pode ter certeza que o cara vai chegar para comprar seu bezerro na sua propriedade e ele não vai falar ó, não o seu bezerro aí os bezerros comuns valem um exemplo 3 mil mas o seu vale mais eu vou te pagar 3,200 vai nada ele vai dizer não, é 2,800 você entendeu? então a ideia é essa, pessoal é a gente levar o que a gente tem melhorar o que a gente tem para o nível que realmente tem que estar ou seja colocar nossa mercadoria meu filho na prateleira certa viu? é você já reparou que você chega no supermercado e aquelas ilhas elas mostram logo aqueles produtos assim que você os seus olhos se enchem aí eles colocam o restante das coisas que você realmente precisa lá no fundo do mercado por quê? para poder você passar ali e já encher o carrinho de coisa então é assim meu filho nós temos que botar nosso gado é no lugar certo papai vem com nós canal Vindo na Fazenda querendo aprender e dividindo com você ei logo logo nós vamos estar fazendo isso juntando boi e botando no leilão viu? porque o lucro tem que ir para o bolso é do produtor meu filho então chama ei vai lá no Instagram menino não tem? é dia a dia nós estamos lá inclusive hoje fizemos alguns vídeos aqui postar tamo junto show papai então pessoal a questão da lucratividade é tá aí esse bezerro para eu mostrar isso para vocês e são detalhes simples como esse daqui que eu vou mostrar que fazem a grande diferença tá certo? esse bezerro ele tem dois dias que nasceu hoje ó o umbiguinho dele ali ó o umbiguinho dele tá ainda o cordãozinho umbilical né a tripinha e tal então é ele ainda não tá bichado não tinha bicho eu olhei ao redor dali da do imbigo dele né e não tinha larva não tinha nada o que você quer dizer com isso Gilson? meu amigo é um bezerro quando você trata ele nos primeiros dias aplicando o devido remédio para que ele possa ter resistência às bactérias para que ele possa adquirir imunidade de uma série de doenças que entram a maioria delas pelo umbigo pelo cordãozinho ali ó é por ali que elas entram então eu tenho um caso aqui que é esse bezerro que eu peguei no dia certo e tem um outro ali dentro que eu curei ele hoje junto com ele aqui mas que tá bem avançado a questão do inchaço do bicho no umbigo dele ali né aí o que que tem a ver rapaz aqui na minha propriedade eu curo eu faço e fica bichado e isso e aquilo é pessoal mas tanto isso sobre o olhar veterinário quanto o olhar nosso de cada dia vem do desenvolvimento do gado que eu observo isso eu levo isso a sério como critério a gente deixa de ganhar porque a gente só perde com o gado mesmo é quando o gado morre né a realidade é essa então o bezerro tá aí e vamos discorrer as ideias né então pessoal por que que a saúde do bezerro ela está ali nas primeiras horas de vida porque se você pegar esse bezerro o quanto antes fizer um remedinho nele ele mamar o colostro ele vai ficar forte então no caso do outro que eu não fiz no tempo correto e bichou ah mas aí esse bezerro tá perdido não de forma nenhuma é que eu tenho os dois casos aqui e aí a gente vai falar sobre o que pode acontecer na vida do outro que é entrar uma bactéria e dar uma caruara né enfim uma caganeira uma diarreia ele ficar mais frágil pra algumas doenças que virão no decorrer da vida né porque infelizmente é uma realidade o bicho vive no pasto e tem várias doenças que estão naquele ambiente dele ali então é igual a nós rapaz se a gente tiver forte se a gente tiver saudável fica mais difícil da de uma bactéria pegar a gente de uma doença pegar a gente assim também é um animal então se ele sofrer ali no início da vida dele com uma verminose ali no imbigo aqueles bichos quando você passa o remédio chega e caem aqueles bichos grandes então essa é a realidade aqui eu estou batendo a real o que a gente vive aqui no dia a dia e vê eu evito o máximo deixar os bezerros ficar é num estágio um pouco avançado né o máximo que fica aqui é três dias teve um aqui que ficou quatro dias desde nascido até hoje né ele nasceu até quatro dias mas incrivelmente a varejeira colocou os ovos no imbigo dele eu creio que na primeira hora que ele nasceu porque eu vi ele nascidinho falei pô legal beleza trouxe elas aí essa daqui pariu falei no dia que eu ia curar falei ah não vou deixar pra curar amanhã aí quem disse que essa vaca aqui quis vir pro curral ficou lá dentro do mato amoitada então tem vários motivos que podem acontecer aqui na minha propriedade como também na sua então se você tem um vaqueiro recomende a ele olha meu amigo você vai pegar os bezerros pra fazer remédio não demore não deixe de juntar muitos pegue sempre no primeiro no segundo dia enfim o quanto antes pra que esse bezerro possa ter uma imunização nas primeiras horas de vida dele nos primeiros dias de vida dele que isso vai fazer uma diferença tremenda então eu vou mostrar ali o outro bezerro pra vocês verem ele tá um pouquinho mais avançado e aí pra gente tá aí aprendendo o objetivo desse canal pessoal é isso é levar o dia a dia que eu tô vivendo aqui pra vocês aí do outro lado que vive e os cachorrinhos tá ali dizendo ei ver não pra você que ou vive ou sonha ou quer ver enfim seja como for vem com nós pessoal aí o outro bezerro esse daqui novinho também tá não é não é bezerro aí não sei quantos dias de nascido não hoje faz quatro dias que esse bezerro nasceu e como eu disse creio que a mosca deve ter apanhado no outro dia os ovos porque foi muito rápido o desenvolvimento do bicho nele né então tá aí e o que fazer pra evitar isso daí porque com certeza isso gera um desgaste e pode gerar também doenças graves e o desenvolvimento correto desse bezerro isso é uma realidade porque é pelo imbigo que entram a maioria das bactérias e se não todas as bactérias no início da vida dele então o maior cuidado que você tem que ter com seus bezerros pra poder você ter um bom desenvolvimento é nas primeiras horas de nascido você pegar e fazer um um remédio um dectomac sendo a base de doramectina né o dorax o dectomac todos são muito bons de um ml a dois ml enfim isso vai do gosto de cada um né mas não precisa muito um bezerro recém-nascido o dectomac já faz um efeito muito bom um ml sabe mas dois pra garantir também não vai mudar muita coisa não né então outro detalhe também importante de você fazer o remédio nos primeiros dias é porque esse bezerro ele vai fechar as portas do organismo dele pra bactérias do dia a dia ele vai ficar vulnerável aí por um bom tempo na vida dele né adquirindo anticorpos no dia a dia enfim então ele sendo feito um remédio nos primeiros dias ele vai estar mais preparado pra os dias vindouros aí vamos dizer né ele vai estar mais forte se vier uma bactéria não vai pegar ele e se pegar não vai pegar tão forte enfim isso é fundamental pro desenvolvimento do seu rebanho do seu gado então se você quiser ter um rebanho saudável um rebanho com uma produtividade boa faça isso nos primeiros dias de vida e com certeza você vai obter resultado às vezes você tem ali no meio do seu gado quatro cinco bezerros dependendo do tamanho do lote que você tem que estão atrasados e às vezes é por causa disso se a gente observar bem direitinho ele está com a barriguinha seca um bezerro com quatro dias com a barriguinha seca e por que ele está com a barriga seca porque talvez esse negócio esteja incomodando tanto ele que ele olha lá fica agoniado apesar que ele está coçando é a cara mas é agoniado só que eu fiz o remédio sim aí eu fiz também nele uma terramicina nele que isso também é fundamental porque vai ajudar ali a tirar a dor vai ajudar com certeza a matar os micro-organismos ali que estão dentro dele porque tem além de anti-inflamatório a terramicina também tem um antibiótico meio natural dentro dela não tem é muito boa e faz um efeito muito bom então apliquei o dectomac apliquei a terramicina e passei o mata-bixeira ali no imbigo dele e ele já está bonzinho graças a Deus então pessoal a dica é essa tá e não existe um segredo como o da Coca-Cola por exemplo para que você possa apenas colocar ali uma gota a mais no seu negócio e ele via trazer um resultado não, não é isso existe um ditado popular e bem antigo meu avô fala muito disso quem engorda o boi pessoal é o olho do dono então se você cuidar direitinho for lá observar o bezerro está com uma caganeira aí você ia olhar o gado só daqui uma semana então vá olhar amanhã ou então depois observe se for o caso faça logo um remédio tem um bezerro bichado hoje aí você fala mas aquela vaca está quase para criar vou deixar para pegar ele só no final de semana não pegue ele hoje faça o remédio hoje que com certeza isso vai ajudar na saúde dele então faz uma diferença e não só pessoal aqui no campo mas na nossa vida num todo é isso que nós temos que fazer fazer esse diferencial fazer hoje e não amanhã porque amanhã pode ser tarde meu filho não é verdade então é nóis espero que vocês gostem aí dos conteúdos dos vídeos eu estou vivendo e passando aí o meu dia a dia dividindo essas experiências aí com vocês e espero que vocês gostem é nóis a vida do gado é isso aqui meu filho agora é bom de verdade não tem e eu vou dizer para você que quando a gente ama a gente não trabalha viu a gente se diverte com o que faz menino e aí Amém.